Pessoal do canal Brasil Notícias trazendo mais informações para vocês, eu tenho uma matéria aqui que eu acho que tem um comentário, um inscrito aí que vai gostar dela, o nome dele é Edson de Virgílio, uma coisa assim, né? Ele tá sempre gritando aí, intervenção militar, eu acho que dessa aqui ele vai gostar. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, aperta aí, dá o like naquele joia bacana, ajuda a gente, comenta e compartilha. Bom pessoal, nós estamos vivendo um período no Brasil que, eu sou sincero, não sou muito a favor da intervenção militar não, mas do jeito que as coisas andam. As garantias de liberdade do brasileiro estão sendo cerceadas, você vê Danilo Gentili preso, né, por expressar a opinião dele, né, quer dizer, o cara não pode nem fazer humor mais. Dependendo de com o que ele faz humor, é cana, Dona Maria do Rosário. Nós temos a Cruzoé, que agora acabou, né, de sofrer uma censura pelo STF, mas diretamente ligada ao Dias Toffoli. O que é que vai faltar pra nós no Brasil? Bom, vamos à matéria. Na política tudo pode acontecer e os dias atuais lembram outros tempos. Aqui o comentarista, o jornalista, que vai fazer um retrospecto de semelhantes situações em que nós passamos antigamente no Brasil. Que levaram à intervenção militar e eu achei legal, vou trazer pra vocês. É um pouco de história, mas a matéria termina falando exatamente o período que nós vivemos e as possibilidades que possam levar ao Brasil ter um regime militar. Isso graças a essa esquerda miserenta que tá aí, né, que nem ajuda e só atrapalha. 1936 foi um ano de muitos acontecimentos. O rei Eduardo VIII, da Inglaterra, anunciava sua abdinhação do trono para se casar com a norte-americana, o Alison Simpson, o maior amor de sua vida. Tempos depois, descobriu-se que a grande obsessão de sua esposa, opa, a grande obsessão amorosa de sua esposa, segundo o biógrafo Andrew Morton, Norton foi, cadê o nome do cara aqui? Foi o americano Hermon Rogers, formado em Yale, charmoso e possuidor de grande fortuna. Eu não sei falar inglês, não adianta, né, não vem, pode criticar aí. Nesse mesmo ano, no Paraguai, um grupo de oficiais do exército, liderados por Rafael Franco, dá início à Revolução Febrinista. No Egito, o príncipe Faruque assume o trono com apenas 16 anos. No Brasil, dava-se ao início aos preparativos para a sucessão de Getúlio Vargas. Nos primeiros meses de 1937, algumas candidaturas à sucessão presidencial foram apresentadas pelos partidos da época. O Partido Constitucionalista, coligado com o Partido Democrático e apoiado por agremiações menores, lançou a candidatura de Armando de Sales Oliveira com apoio do Caldil Flores, da Cunha. O candidato oficial era o paraibano José Américo de Almeida e do exército era Plínio Salgado, líder da ação integralista brasileira. O grande problema era que Getúlio não estava disposto a largar o poder. Faltava, então, um pretexto para evitar que isso acontecesse. Foi aí que, em setembro de 1937, um oficial integralista, capitão Olímpio Mourão Filho, foi surpreendido atilografando, em pleno Ministério da Guerra, um plano da guerra de insurreição comunista. O plano era atribuído a uma certa pessoa chamada Coen, nome que permitiu atiçar o antissemetismo difuso da direita. Continuando aqui, vamos descendo. Esse negócio do Getúlio Vargas lembra alguém que não queria largar o osso, lembra um partido que não quer largar o osso de jeito nenhum. Propaganda, sai daí. Bom, o plano serviu como pretexto para Getúlio permanecer no poder. Era uma fantasia circular entre os integralistas, mostrando como seria a insurreição e a sua consequente reação. O que não se esperava era que o plano fosse cair nas mãos do exército. No dia 30 de setembro de 1937, foi transmitido pelo Programa Hora do Brasil e publicado em diversos jornais. Imediatamente, o Congresso, tentando se salvar, aprovou o estado de guerra e a suspensão das garantias constitucionais por 90 dias. Em 10 de novembro, Vargas deu o golpe. Era o início do Estado Novo. Os dias de hoje revelam muita semelhança com aquele tempo, e o plano é tentar desestabilizar o governo para evitar qualquer reforma. Como a oposição raciocina pela lógica do quanto pior melhor, deverá boicotar qualquer reforma que possa dar votos ao governo. O problema é que se esse plano der certo, o poder deverá ir para as mãos dos militares. É aí que entram os militares. Porque você tem uma oposição hoje, que ela é oposição no sentido de tudo. Nada para ela está bom. Se o Brasil vai para frente, não está bom. Se o Brasil vai crescer, não está bom. Se o Brasil vai progredir, não está bom. Se o Brasil vai entrar num, vamos dizer assim, numa maré de emprego, de progresso, vai melhorar a vida, não está bom. Por que não está bom? Primeiro, não está bom porque é o governo Bolsonaro. Segundo, porque eles não podem roubar. Terceiro, porque eles não estão no poder, para poder, de novo, roubar. Então, nunca vai estar bom. No ano passado, estivemos muito perto disso acontecer. Segundo o general Vilas Boas, na época, comandante do exército, as forças armadas estiveram perto de interferir na vida política nacional. Por ocasião do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo o general, ali nós, conscientemente, trabalhamos sabendo que estávamos no limite. Dias depois, falando em nome do exército, Vilas Boas assegurou que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio, a impunidade e de respeito à constituição, a paz social e a democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Entre os que o apoiavam estavam o comandante da 16ª Brigada de Infantaria da Selva, general Cristiano Pinto Sampaio, que citou o advogado... cadê Cristiano Pinto Sampaio? Que citou o advogado Gustavo Barroso como um dos porta-vozes do movimento integralista no Brasil. Nunca é demais lembrar que os militares sempre estiveram atentos ao clamor popular. De igual modo, não apreciam a anarquia nem a corrupção. Foi assim em 1964, com a marcha da família com Deus pela liberdade. Presta atenção nisso, olha o nome que foi dado, nome da família com Deus pela liberdade. Qual é o nome que a esquerda usa hoje? Eles usam tudo, menos o nome de família, o nome de Deus, é MST, movimento... É assim só, movimento dos sem terra, movimento dos sem terra, movimento não sei o que do campo, movimento não sei o que do toma lá da cara, movimento do toma lá da culado, movimento da corrupção, movimento da roubalheta, lavagem de... Esses são os movimentos da esquerda hoje. Continuando aqui. Nome comum de uma série de manifestações ocorridas entre 19 de março a 8 de junho desse mesmo ano, consideradas pelos militares como um apelo para sua intervenção. Foi com base nessas manifestações que o general Carlos Luiz Guedes, comandante da 4ª Divisão de Infantaria sediada em Minas, botou a tropa na rua rumo ao Rio de Janeiro. A largada deu-se com o mesmo capitão Mourão, que nessa época era general. Soldados do exército partiram do rio para o confronto com os de Minas. No meio do caminho confraternizaram-se. Quer dizer, eles saíram um para meter bala no outro, aí no meio do caminho se encontram e falam, rapaz, não é negócio de meter bala não, o negócio aqui é a favor do Brasil, nós somos do exército, nós também... Eu achei engraçado essa parte aqui, porque os caras saíram para meter bala no outro, no meio do caminho resolveram se juntar e pé na bunda do comunismo. Vamos continuar aqui. Ah, lá, lá, lá... No meio do caminho, cadê esse... Aqui. Estava selado o destino do presidente João Goulart. Terminou exilado no Uruguai. O interessante disso tudo é que, nessa época, Goulart pretendia introduzir algumas reformas no país, tal como acontece hoje com a reforma da Previdência. Nessa época, a esquerda era representada pelos sindicatos, enquanto a direita, rica e poderosa, dominava os meios de comunicações. Daí, a publicação de uma estrofe muito divulgada pela imprensa. Essa aqui vocês vão gostar, olha só. Reformas, sim. Comunismo, não. Um, dois, três. Brizola no xadrez. E se tiver lugar, põe também o João Goulart. Vamos continuando aqui. E como na política tudo se repete, o problema é saber quem dessa vez o povo deseja botar no xadrez. Vixi, meu pai, é melhor não perguntar, não. Porque se perguntar ao povo quem é que eles querem ir no xadrez, acho que do PT não escapa ninguém. Do PSOL vai ter muita gente correndo. Do PC, do B, vai ter gente fugindo do país. E do MDB, então, nem se fala. O que vai ter de deputado, largando o mandato, e senador pegando o beco, pra Cuba, vamos pra Cuba, pra Venezuela, vamos pra tudo quanto é que... menos ficar no Brasil. Ah, meu pai. O problema é saber quem dessa vez o povo deseja botar no xadrez. Bom, tá aqui a matéria. Gente, essa é a matéria. Eu achei interessante. Nós estamos vivendo um período, pessoal, que se bobear, o exército pode tomar conta a qualquer momento. Eu brinquei aqui na matéria pra descontrair um pouco, mas a gente vai falar um pouquinho sério agora. Dá uma olhadinha pra como está o nosso país hoje. Primeiro ponto do nosso país. A nossa liberdade de expressão está sendo caçada. Um direito garantido da Constituição, em plena democracia, está sendo caçada. Primeiro ponto. Conta comigo aqui. Eu não vou citar todos nós, só alguns. Segundo ponto. O presidente da República está sendo impedido de governar. Toda vez que o presidente faz alguma coisa pelo país, nós temos uma ala governista de esquerda que bota o pé na parede e entra com a ação de judicial, entra com o raio que o parta pra impedir. Nós temos aí... Olha pra vocês verem como são as coisas. Nós temos aí o negócio do decreto lá do Bolsonaro sobre os conselhos. Os conselhos já querem entrar com uma ação contra isso daí pra continuarem mamando o dinheiro. Quer dizer, não querem ver o Brasil crescer, não querem ver dinheiro sobrar nos cofres públicos do país. Por que eles não querem ver? Porque eles não podem roubar. O que eles não podem roubar, eles preferem não ver. Então, querem continuar roubando na surdina. Então, não querem o fim dos conselhos. Já vão entrar com uma ação impedindo o Bolsonaro de... Quer dizer, quem é o presidente? É ele. Se ele quer mudar isso aí, é um direito dele. E eu apoio. Segundo, a questão dos radares, de multa. Aí foi aquele cara do Espírito Santo lá, e em vez de ajudar o presidente a aliviar a tensão no bolso do brasileiro, não, foi lá e o presidente fez um decreto cancelando os oito mil radares que seriam colocados e cancelando as futuras concessões, fazendo com que a multa do radar fosse extinguida aos poucos. O cara foi lá e mandou derrubar esse decreto. Pegou uma juíza lá, pá, e a juíza, capuf, pronto. Fez uma liminar lá, estrambolhosa, proibindo, desfazendo o liminar do presidente. Como é que o presidente governa desse jeito? Faz uma reforma da Previdência, manda pra Câmara, você vê a esquerda debatendo? Não, você vê a esquerda se batendo. Ou melhor, se debatendo, né? Porque debater é uma coisa, se debater é outra. Se debatendo, gritando, subindo na mesa, atrapalhando. Essa semana de novo, né, acho que foi ontem, foi ontem, ou foi sexta-feira, de novo, eles avacalharam a CCJ. Só dá eles mesmo, não tem pra onde correr. Então, estão impedindo o presidente de governar. Ana, nós falamos aqui da liberdade de expressão, nós já falamos da governabilidade do país, agora nós falamos dessa questão das fake news que estão se alastrando, a impunidade, falam o que se quer, que uma coisa é liberdade de expressão e outra é libertinagem. Eu falo sempre isso aqui, né? A falta de impunidade pra crimes que deveriam ser rigorosamente punidos. Outro ponto, a impunidade na questão dos crimes, vamos entrar no crime de colarinho branco, corrupção, enfim, a justiça sendo cada vez mais deteriorada, por assim dizer. Hoje tá valendo a pena ser corrupto? Tá valendo a pena... Os direitos constitucionais hoje não são dos cidadãos de bem, hoje os direitos constitucionais são dos criminosos, né? Porque você tem gente envolvida com corrupção até o pescoço, mas continuam deputados, continuam senadores, né? Continuam soltos, por aí. Você também tem a questão da violência, dos crimes violentos, os caras cometem crime violento, matam, roubam, furtam, estupam, e estão tudo solto e o brasileiro preso dentro de casa. Falta de segurança. Já vou em cinco, seis, cinco? Cinco já, né? A falta de segurança no país. O brasileiro não tem mais segurança, o brasileiro não tem nem a liberdade, quer dizer, mais um direito constitucional usurpado do brasileiro. E sem contar, pra encerrar, que eu não vou mais além por causa do vídeo, que tem uma outra matéria que eu tô achando interessante, tá ali já, no ponto, né? Pra nós encerrarmos a questão da deterioração do nosso STF. Que pra mim já chega a ser o cúmulo. Pra mim já chegou a ser o cúmulo. Então, você vê que tudo, gente, pouco a pouco as garantias de liberdade, liberdade, ou melhor, as garantias dos direitos brasileiros, aos poucos estão sendo usurpados. Segurança, governo poder, o presidente poder governar, a favor do povo, né? Um STF que cada dia que passa tá mais estragado. Então tá na hora aí, tá quase na hora de a gente ver uma intervenção militar. E eu sou sincero, eu, nesse momento, do jeito que as coisas estão, eu começo a pensar seriamente em concordar com o Edson de Virgílio. Ele tá sempre aí, intervenção militar já, né? E eu tô quase já, já, concordando 100% com ele nessa questão aí. Porque a corrupção tomou conta do nosso país de um jeito alastrante. Não tem outra palavra. Isso se tornou um câncer na nossa nação. Precisa ser estripado. E a cura disso é justiça, lei, punição pesada. Chega dessa palhaçada de direitos humanos pra quem é criminoso. Direitos humanos é pra quem sofre através da criminalização, da criminalidade. Direitos humanos pra quem é roubado por políticos sem vergonhas. Direitos humanos é pra quem sofre todos os dias dentro de uma favela ou dentro da sua casa porque não pode sair, porque tem um criminoso armado na rua. Direitos humanos é pra quem tá fora da cadeia e não pra quem tá dentro da cadeia. Então, há uma grande possibilidade do nosso exército a qualquer momento levantar aí e assumir o poder. Enfim, canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Obrigado. Obrigado.